Fala galera, tô trazendo mais um vídeo pro final dessa vez não dá pra explicar e hoje eu tô aqui com o Arthur Nossa, vai 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos E eu ainda não coloquei nada 360 vezes ganhou o jogo, de novo Então pessoal, vocês não devem tá entendendo nada Eu tô jogando aqui com o meu bom e velho amigo Arthur Um reverso aqui Que é bom No Bomber Friends Faz tempo que eu não trago Bomber Friends no canal, né pessoal Sabe por que é bom? Eu tinha desinstalado Bomber Friends, era por isso Eu não sei o que tá aqui com o meu irmão, mas eu morri, eu não sei o que tá aqui com o seu Runaway, 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 morri de novo Ai morri, eu morri 360 vezes ganhou o meu jogo, de novo 360 vezes ganhei o meu jogo de novo Olha aí! Cara, é muito difícil daquela revista, né? Eu sei que nesse jogo funciona, pessoal. Não questionem os meus números. Ah, velho, só que eu acho que não entenderam mesmo. É muito difícil esse jogo. Não, Arthur, não. Eu estou morrendo, eu vou morrer, eu vou prender. Isso me revelou, isso me deram. Isso me deram, eu me deram, eu me deram, eu me deram. Eu eu não, euer, eu ero. Believer! Bem... bem. Isso me deram, eu me deram. Eu me deram, eu me deram, eu me deram. Believer. Isso já deu muito difícil. Alema, ei. Pronto, não dá pra um, e aí? Tô gravando. Meu Deus. Ah, não, velho. Eu escrevei de 60 vezes e você ficou bom. Mas isso, 360 vezes é muito bom. Sério? Sério, gente? Esse 360 vezes é uma lenda. Muito bom. Cara, mas eu não tenho escolha. É a vida ou morte. Liga. Arthur F. C. S. Dô. E morri. E rebentado. 100%. 100%. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. 100%. 100%. Ah não, eu tô 38 Não, eu tô 38 Não, eu tô 38 Mas bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou dá um like e se inscreve no canal Eu acho que tá lindo Valeu, valeu!